Vamos ver o que o Grau Mestre tem pra falar. Tem a ver o bode com a maçonaria e o pessoal fala, mas essa figura do bode, ela é bíblica. Era os judeus que faziam com essas condições ao bode. Porque o bode, ele mantinha o que? Se gira o pleno. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de cinco pontos. Se você colocar ela com a ponta pra cima, ela vira uma estrela. Mas se você botar pra cabeça de baixo, ela vira a figura de um bode. Vamos de novo. Tem a ver o bode com a maçonaria e o pessoal fala, mas essa figura do bode, ela é bíblica. Era os judeus que faziam com essas condições ao bode. Porque o bode, ele mantinha o que? Se gira o pleno. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de cinco pontos. Se você colocar ela com a ponta pra cima, ela vira uma estrela. Mas se você botar pra cabeça de baixo, ela vira a figura de um bode. É isso aí. Só é enganado quem quer.